E numa decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, desacato a funcionário público não é mais considerado crime. Mas isso não significa que a prática estará livre de punição. A Viviane Santos explica o que muda a partir de agora. Você sabe o que é crime de desacato? Desrespeita o policial, né? Xingar ele ou agredir. Quando você desrespeita o funcionário público, um policial, né? Alguém assim que tenha poder, né? O artigo 331 do Código Penal diz, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. Não há, na verdade, uma justa causa para pedir um crime de desacato, porque o desacato hoje é muito tênue a linha que liga ele, é outro crime, vamos dizer assim, um crime de calúnia, injúria, difamação, entendeu? Às vezes a pessoa, o que é o verbo desacatar? É muito subjetivo, às vezes a pessoa desacata um funcionário público com uma palavra, vamos dizer, ele falou alguma coisa, ofendeu o funcionário público e ele já se dá por desacatado. Este vídeo, divulgado na internet no ano passado, mostra um flagrante de desacato a policiais. Um homem e uma adolescente, na época com 15 anos de idade e grávida, agrediram os PMs que tentavam fazer uma abordagem. Uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que desacato não pode ser considerado crime, porque contraria leis internacionais de direitos humanos. A decisão do STJ não significa que o crime passa a não existir, mas direciona outros tribunais a julgarem ações desse tipo da mesma forma. Para o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele não é crime. Então, o ministro do STJ já achou por bem julgar dessa forma, porque há algum tempo a gente via, né, o Justiça da Primeira Instância, às vezes condena aqui, às vezes absorve no tribunal ou no próprio STJ. É absolvido esse crime. Eu acho que até não vai muito tempo para todas as câmaras começarem a julgar como a Quinta Câmara julgou. Sai o desacato, mas a punição em decorrência do desrespeito à autoridade continua, já que tal conduta pode ser enquadrada em outros tipos de crimes, como lesão corporal e difamação. É o que afirma este delegado, que considera grande o desrespeito à polícia em todo o Brasil. O policial, ele acaba se sentindo não mais amparado pela legislação, vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje há um desrespeito para o policial. O policial que trabalha na rua, que está no dia a dia na rua, ele sente esse desrespeito por falta da população, infelizmente. Agora, não é porque há esse entendimento que ele vai sair por aí ofendendo o funcionário público, porque ainda há outros crimes que podem tipificar a conduta dele.